Violência contra a mulher. Homem é espancado por vizinhos depois de agredir a ex-companheira que está grávida. E esse homem agrediu a ex a marteladas. Esse crime foi engravatado a greste. Acompanhe. O suspeito de 57 anos foi espancado com socos e pontapés e ficou com vários hematomas em diversas partes do corpo. De acordo com a polícia, o suspeito foi espancado depois de tentar matar, com golpes de martelo, a ex-companheira que está grávida de quatro meses. A agressão aconteceu na casa da vítima, que fica no bairro da Área Verde, no município de Gravatá, no agréste do estado. Segundo as investigações, o motivo teria sido porque o homem não se conforma com o fim do relacionamento. Durante a briga, os vizinhos escutaram os gritos da mulher e partiram para cima do homem. Foi nesse momento que ele começou a ser espancado. Algo pior só não aconteceu porque uma equipe da polícia militar chegou rapidamente ao local. Ele recebeu o primeiro atendimento no hospital doutor Paulo da Veiga Pessoa. Por causa da gravidade, o homem precisou ser transferido para o HR. Ele chegou aqui desacordado e respirando com a ajuda de aparelhos. A mulher, que tem 34 anos, também foi socorrida aqui para o hospital da restauração. O suspeito está na emergência do HR e custodiado pela polícia. O caso foi registrado na delegacia de Gravatá. Você já pensou, rapaz? Grávida, jovem, quatro meses de gestação, ele não aceitando a separação, foi atrás dela para agredi-la, para tentar matá-la, usando um martelo, para matar ela e a criancinha. Ela e o bebê que essa jovem carrega. É aquela história, né, de relacionamento abusivo, que sempre é tempo de bater nisso. Até que se consiga, de fato, mudar essa cultura machista, mudar a mente desses homens que partem para uma agressão a qualquer custo, principalmente quando o relacionamento acaba. Então, vamos lá. Música Música Música